Salve, guerreiro do Guerreiro do Gazanense TV, Branca aqui trazendo informações relevantes do nosso tricolor. Vamos falar de acordo e consequente anúncio que deve acontecer na primeira quinzena de abril. Além disso, vamos falar do retorno do Thiago Silva, que ao que tudo indica deve voltar a ser jogador do Fluminense ainda nesta temporada. Mas antes, peço apenas que você se inscreva no canal, deixa o like e vem comigo que aqui é sem enrolação. Quando eu digo aquilo, não foi da boca para fora, foi porque a gente tinha conversado com o Thiago Silva em uma videoconferência e eu tinha dito para ele assim, eu não sei se eu vou conseguir entregar a você, se você vier, um time tão preparado para ser campeão da Libertadores como o time de 22 para 23. Porque era na nossa cabeça o momento de maturidade do trabalho que a gente está fazendo há quatro anos. Eu falei para ele, porque eu sabia que em 24, que é o que vai acontecer agora, possivelmente nós podemos perder peças, etc. Alguns jogadores já estão dois anos com a idade mais avançada. E eu disse isso para ele em uma videoconferência tentando convencê-lo a vir. Dizendo, cara, pode ser que eu te entregue um time mais caro em 2024 ou 2025, porém não consiga te entregar tantos alicerces quanto agora. Então quando eu digo aquilo no lançamento da campanha, nós vamos ganhar Libertadores. É porque a gente tinha certeza, a gente estava encorpado para caramba com todo esse ambiente de harmonia, de construção, de construção do clube, de um novo caminho que a gente construiu. Então assim, é isso. Faltam dois minutos e quinze. Eu queria deixar, enfim, essa mensagem final aí para todos que estão aqui me ouvindo pacientemente até esse momento. Que nada, nada, nada vai resistir ao trabalho. E aí, Ticolo? Isso mostra que as conversas com o Thiago Silva são constantes e não começaram de agora. Nesse mesmo evento, o presidente Mário Bittencourt falou sobre o desejo do Thiago Silva de jogar no Fluminense. E afirmou que assim que ele for liberado do Chelsea, vai voltar a carga para a sua contratação. E eu te pergunto, você segue favorável ao retorno do Thiago Silva ao Fluminense? Comenta aqui. E para finalizar, vamos falar de novo o patrocínio máster no Fluminense, pois a informação que acabou de ser publicada no GE é de que a Betano não atingiu os valores esperados pelo Fluminense. E nesse sentido, a casa de apostas concorrente, a Superbet, despontou como favorita a assumir o local mais nobre na camisa do clube. Segundo informações, os valores giram em torno de 40 a 50 milhões de reais anuais, o que tornaria o Fluminense o quinto maior patrocínio máster do Brasil, deixando para trás o rival Botafogo e a dupla Grenal, por exemplo. As informações também dão conta de que as negociações estão sendo tocadas pelo próprio presidente Mário Bittencourt. A expectativa é de que a decisão seja tomada na primeira quinzena de abril. E eu te pergunto, flusão faz bem em abrir mão da Betano? Então deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal para continuar recebendo informação. Sem enrolação, deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. No cheiro, saudações, colores.